Opa, fala galera, aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal, e nesse vídeo vamos falar um pouco mais sobre Apex Legends Mobile novamente aqui no canal, ou mais precisamente sobre um vazamento do game. Vazamento esse que mostra uma nova lenda, o Watson, muito conhecido nos PCs, encontrado nos arquivos do jogo na versão ProMobile. Nesse vídeo vamos entender um pouco mais esse vazamento, o que significa e se essa lenda já está de fato chegando para a versão Mobile, e também vamos conhecer um pouco mais sobre essa lenda, suas características, habilidades, enfim, tudo em torno dessa lenda e também dessa possível chegada ou não à versão Mobile de Watson. Beleza, galera? Então só deixa o like para fortalecer o trabalho, se inscreva no canal se você não for inscrito, sem mais enrolação, bora de vídeo! Enfim, galera, bem como vocês já sabem, Apex Legends Mobile vem introduzindo novas lendas regularmente no jogo desde o seu lançamento, tá? Os desenvolvedores adicionaram novas lendas exclusivas para dispositivos móveis, a cada atualização chega uma nova lenda, umas exclusivas e outras já conhecidas as versões antigas de PC, tá? E de acordo com o vazamento recente postado pelo Apex Legends Mobile Leaks lá no Twitter, a próxima adição, digamos que a lista das lendas a chegar para a Mobile será o Watson, tá? Uma lenda muito conhecida nas versões de PC, com habilidades muito interessantes. No entanto, a lenda ainda está em desenvolvimento para a versão móvel, ela foi, digamos que, encontrada nos arquivos do jogo, tá? E ainda não está claro se essa lenda vai chegar em breve, ou quando necessariamente ela vai chegar, ou se estão ainda preparando para ano que vem. Ninguém sabe exatamente quando ela vai chegar, se ela será próxima à adição ao game ou não, Mas o fato é que o Watson está em desenvolvimento, em adaptação para chegar à plataforma móvel, tá, galera? E vamos falar um pouquinho mais dessa lenda, já que tem uma possibilidade muito grande dela chegar. Vamos falar um pouco mais dessa lenda que tem habilidades baseadas em eletricidade. E é bem interessante, tá? Além dele ter essas habilidades de eletricidade, ele é uma lenda baseada em defesa, tá? Ela está alinhada à eletricidade e foi apresentada pela primeira vez na segunda temporada de Apex Legends. O Watson tem um conjunto de habilidades versáteis e únicas. Seu conjunto de habilidades faz dela uma das melhores lendas defensivas em Apex Legends. O Watson pode, inclusive, manter o local sozinho e também continuar a fornecer suporte pesado para sua equipe lado a lado, tá? Além disso, tem a habilidade tática do personagem, né, ou da lenda, que permite que ela conecte para poder criar uma cerca eletrificada. Essa conexão vai, digamos que cercar, proteger para toda a equipe. E ela basicamente cria uma cerca, de fato, que pode atuar com uma boa defesa para que a equipe possa se abrigar, podemos dizer assim. Tem um tempo ali para se organizar novamente, pois ela bloqueia qualquer inimigo que chegue. Qualquer inimigo que passar, inclusive, pelas cercas, será danificado e desacelerado. E a habilidade passiva de Watson, por outro lado, carrega totalmente a sua habilidade final ao longo do tempo. Inclusive, a habilidade final do Watson é uma das habilidades finais mais úteis em Apex Legends, na verdade, né? E usar essa ultimate, praticamente, coloca um pilão eletrificado que desativa as granadas, além disso, todas as granadas recebidas, e também restaura os escudos de dano em seu alcance. Basicamente, esse pilão atua como uma granada, basicamente, e também repara qualquer escudo quebrado dentro do seu alcance. Realmente, é um poder incrível, digamos que tem várias atuações, né? Nenhuma informação, basicamente, sobre o personagem, ou sobre a lenda, enfim, vazou de fato nesse post. Apenas um post com a menção dele sobre a plataforma mobile, e a data da chegada da lenda também não é anunciada ou vazada. Nenhuma informação relacionada a isso. Por isso que eu expliquei no começo que não sabíamos quando exatamente essa lenda viria, se seria a próxima lenda ou não, porque não vazou nada em relação a isso, tá? E é lógico que vocês fiquem ligados aqui no canal, que qualquer informação, um novo vazamento, nós vamos trazer novamente aqui pra vocês. Mas, fato é, é que o Watson está já em desenvolvimento pra chegar na versão mobile de Apex Legends Mobile, e nesse vídeo eu queria te contar essa informação, e também contar, já que foi revelado e falado um pouco mais sobre essa lenda lá no Twitter do Apex Legends Leaks, eu quis falar um pouco mais com vocês e contar um pouco mais como atua essa lenda, digamos que uma lenda de defesa mais interessante que nós temos pra Apex, e que também já está chegando, praticamente que garantido, na versão mobile, como citei pra vocês, nós sabemos exatamente a data que ela vai chegar, basicamente qual atualização que essa lenda estará chegando. Pode ser que ela seja a próxima lenda, ou pode ser que não, Mas, fato é, é que ela está em desenvolvimento, sendo trabalhada pra chegar pra versão mobile do game, e é uma lenda super interessante, e com certeza a galera vai gostar de saber dessa notícia, e também, quem sabe, já futuramente poder jogar com essa lenda, que realmente tem habilidades muito interessantes, e um ótimo personagem de defesa, beleza? Qualquer novas informações sobre essa, ou outras notícias sobre o próprio Apex Legends, ou outros games aqui no canal, eu volto e trago aqui pra vocês. Por enquanto, tudo que nós temos sobre esse vazamento é isso, o próprio vazamento em si, e também complementei, falando um pouco mais sobre essa lenda, e do que se trata e suas características, pra que vocês fiquem um pouco mais por dentro dela, e caso ela realmente se confirme já na próxima atualização, vocês já vão estar sabendo, basicamente, de como vai atuar essa nova lenda, beleza? Vou estar encerrando por aqui, espero que vocês tenham curtido, obrigado, fiquem com Deus, fui galera! Tchau!